Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! A poeta mineira Ana Martins Marx, nascida no dia 7 de novembro de 1977, é mestra em literatura brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em literatura comparada pela mesma universidade. Depois de receber por duas vezes consecutivas o prêmio Cidade de Belo Horizonte, Ana Martins Marx resolveu reunir seus poemas e publicar seu primeiro livro, A Vida Submarina. A repercussão foi imediata. Na mídia eletrônica, foi considerada absolutamente imperdível. Um acontecimento, uma revelação convincente. Na revista Bravo, Fabrício Carpinejar saudou seu Desembaraço de Linguagem, um coloquialismo que eleva o prosaico e desmistifica o grandioso. Nos objetos do cotidiano ou nas surpresas do corpo, as armadilhas também se chamam vida, amor, ou quem sabe, cigarros e silêncio. É deste livro o poema que ouviremos agora, intitulado Casa de Praia, na voz de Áquila Emanuele. É fácil confundir um verão com o outro, um amor com o outro, o rastro que o sol deixa em um corpo ou que um corpo deixa em outro. O primeiro beijo salgado, sob o olho irônico do sol, Você chegou perto, tão perto, encostou seu ouvido direito para ouvir o mar em mim. A rua estreita, a noite tão maior, o ardor seria do amor ou do primeiro cigarro? Quem me queimou assim foi o sol ou o desejo?